No cume daquela serra eu plantei uma roseira. Quanto mais as rosas brotam, tanto mais o cume cheira. À tarde, quando o sol posto e o cume o vento adeja, vem travessa a borboleta e as rosas do cume beija. No tempo das invernadas, que as plantas do cume lavam, quanto mais molhadas eram, tanto mais no cume davam. Mas se as águas vêm correntes e o sujo do cume limpam, os botões do cume abrem, as rosas do cume grimpam. Tanto, pois, certeza agora, que no tempo de tal rega, arbusto, por mais cheiroso, plantado no cume pega. Ah, porém, o sol brilhante logo seca a catadupa e o calor que a terra brasa as águas do cume chupa.